A torcida mais uma vez estava lá, lotando o ginásio do SESI para dar força à equipe do Pato Basquete contra 1-2-3 Minas. No primeiro quarto, jogo equilibrado, terminou empatado em 21 pontos, mas no segundo quarto o time mineiro abriu 16 pontos. O Pato reagiu no terceiro quarto, 27 a 18, mas no último voltou a perder. Final, Pato Basquete 74, 1-2-3 Minas 88 pontos. Foi a segunda derrota consecutiva do Pato em casa. É verdade, contra equipes muito fortes. O problema é quando você tem uma equipe da qualidade deles que abre muitos pontos, a gente tenta pelo menos estancar a ferida. Só que a ferida estava bem grande, então conseguia dar uma melhorada na ferida, mas daqui a pouco ela abria de novo. Então foi dessa forma. É focar agora e descansar, eu acho que assim é o momento para descansar. Quem vai rever a família, rever a família, recarregar a energia. Semana que vem a gente volta a treinar para os jogos fora. São quatro jogos fora. O primeiro deles, dia 13 de janeiro, contra o Brasília, na capital federal.